Técnicos da aeronáutica passaram o dia recolhendo os destroços do avião em Caratinga, interior de Minas Gerais. Eles já sabem que o bimotor não tinha caixa preta, que é aquele equipamento que grava áudios e dados durante o voo. A repórter Fernanda Trigueiro acompanhou o trabalho dos peritos. Boa noite pra você, Fernanda. Qual vai ser o próximo passo dessa investigação? Oi, Marcelo. Boa noite pra você, boa noite a todos. Os peritos recolheram todas as evidências e agora já liberaram a área para que o avião seja removido ali do local do acidente e seja levado para o aeroporto aqui da cidade. Depois, uma nova fase, um novo momento dessa perícia deve começar, viu? Inclusive, Marcelo, um geolocalizador foi encontrado no meio dos destroços e os dados deles, agora, depois de analisados, vão ser confrontados com o plano de voo. Os peritos também devem ouvir testemunhas que presenciaram o crime. Esse acidente, esse acidente muito grave, realmente, essa tragédia. Depois disso, eles devem, sim, ter mais suspeitas do que pode ter provocado essa queda. Nós acompanhamos o primeiro dia dessa investigação. Vamos ver a reportagem. Peritos da aeronáutica chegaram à Cachoeira ainda pela manhã. O local de difícil acesso atrapalhou o trabalho do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Como não é obrigatório, o modelo King Air C90A não tinha caixa preta, sistema de registro de voz e dados, o que pode dificultar a investigação. Conseguimos localizar um spot de geolocalização que está conosco. Ele dá pontos coordenados geográficos, posições no terreno, aonde essa aeronave pode ter passado. Os dois motores do avião se desprenderam na colisão. Um deles foi encontrado em meio às árvores, a 200 metros do local do acidente. A região é montanhosa e, segundo testemunhas, a aeronave perdeu altitude rapidamente antes de cair na Cachoeira, a 4 quilômetros da pista do aeroporto de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Eu estava descarregando meu carro na porta de casa quando eu ouvi um estrondo, deu um barulho muito forte. Antes de cair, o bimotor atingiu o cabo desta rede de distribuição da Companhia Energética de Minas Gerais. Com o impacto, os fios foram repuxados e acabaram caindo aqui no meio da plantação de café. Os investigadores ainda não sabem se a aeronave sofreu uma pane ou se foi a colisão que fez com que o piloto perdesse o controle. Segundo a companhia, a torre de distribuição está instalada a 1 quilômetro da zona de proteção do aeroporto. A polícia de Caratinga nega ter recebido qualquer reclamação a respeito dos fios elétricos. Essa questão da afiação, de ter, eu penso que de fato foi um acidente que não é uma reclamação comum aqui. Uma irregularidade no avião que levava a cantora Marília Mendonça foi comunicada ao Ministério Público Federal no primeiro semestre. Segundo a denúncia, a aeronave estava, desde o início do ano, realizando voos com problemas no parabrisa, que deixavam o vidro embaçado e prejudicavam a visibilidade. Fato conhecido pela empresa PEC Táxi Aéreo. O MPF arquivou o caso, dizendo que o parabrisa foi substituído em 31 de maio, conforme documentos apresentados à Agência Nacional de Aviação Civil. A ANAC diz que o avião estava com o certificado de aeronavegabilidade válido, até julho do ano que vem. A PEC Táxi Aéreo lamentou o acidente e negou qualquer irregularidade, se colocando à disposição das autoridades. Este especialista em segurança de voo diz que o modelo da aeronave opera há mais de 50 anos e é seguro. O projeto dele é de uma aeronave muito forte, que opera em pistas não só de asfalto, mas de fazenda. Ele é considerado uma aeronave muito segura, sim.